Eu me senti um lixo, foi brincadeira, eu me senti um lixo, já chorei muito hoje, porque não é fácil, não é fácil a gente, o cara chegar e dar um chute na gente, é muito dolorido e tá doendo, tem muita dor, muita dor. Essa é Terezinha, ela trabalha como empregada doméstica, acorda cedo, às 5 da manhã, mas dessa vez, no caminho para o trabalho, ela foi surpreendida. Eu tô tenso, tô com medo, vou ter que tomar calmante, porque eu não tô conseguindo nem alimentar, pra falar a verdade, hoje não consegui, eu tô tremula, tremendo mesmo, e eu tô com medo de sair de casa amanhã cedo para ir para o trabalho. O relógio marcava às 6h55 da manhã, quando um homem atravessa a rua, agride Terezinha, que fica em choque. E eu saio todo dia, 5h30 da manhã, eu chego lá, desço nesse ponto, na T63, 6h45, máximo 6h40. Aí eu tô indo ali, pro meu trabalho, indo rápido, aí ele chega, do nada, eu não tava nem esperando, e me deu um chute muito forte. Segundo a polícia, o homem fez pelo menos quatro vítimas. Uma criança de cinco anos teve a perna quebrada em dois lugares. Essa câmera de um supermercado mostra o homem atacando outra criança, com o que parece ser uma barra de ferro. Repare que nas duas imagens, ele está com uma sacola plástica na cabeça. E eu não pensava que ele agredia, mas hoje se eu ver uma pessoa daquela, eu quero passar longe, sabe? Depois das agressões, a polícia militar foi chamada, e conseguiu identificar o homem através de imagens de câmeras de segurança. Ele foi preso e agora vai responder por lesão corporal grave. Se condenado, pode pegar até cinco anos de prisão. Mas que louco, ele não é louco, porque se ele fosse louco, ele não fazia aquilo ali não. Ele ia atacar homem, ele ia atacar qualquer pessoa, mas ele só ataca mulher e criança. Traumatizada, Terezinha espera que ele fique preso. E eu peço que tenha justiça, que esse homem permaneça preso, porque não é justo a pessoa sair pra trabalhar e ser agredida da forma que eu fui. Terezinha espera que ele fique preso.